Aí, foi isso que eu te falei, ó Ela vai ficar mais mirada É a microfone que tu fala, é? A microfone por conta da funeta É? Tira a mão aqui no meio É que ele tá atrás demais, né? Ei, 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 oi Ei, ei, oi Pega um p-drive lá Aí galera, mais tarde tem Bruno Silva e banda aí no Charmosinho Tá todo instaladozinho aqui Falta só a banda vir e instalar os equipamentos A mesona dele aqui Olha o tamanho da minha, pra bichona Eita, bichona bonita, ó Só no grau aqui, só no ponto de... Olha que se tá saindo Liguei o... A mesa dele aqui, nesse canal E a minha, meu toca-cd aqui Qualquer cor eu baixo Só no grau Vamos simbola Jogue a banhada Foi da bola, saiu da bola Aí a cobrança aqui foi E a bola que sobe a água E a outra defesa precisa ali Tudo de igual, bicho Então tá pegando aquela caralho Então tá pegando aquela caralho Um lado, né? P build-se da inferna Eu queria, pray, mas quem me derra Volta, volta, eu doutos Nosre' da cadeia, é Eu queria, pray, mas que me derra Eu não conheço, mas que você me derra Eu não sou a sempre Esse é teu castanho É desseialearnya e eu vou inv Betsy lá Pra beir aqui é preciso Música 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 Sem você eu não teria Motivar algum para eu viver feliz Música 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 Música